Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E mano, hoje a gente já começou esse vídeo de noite, mano Completamente de noite Já é madrugada aqui na Casa Nova, né mano? Pra quem não sabe, a gente tá morando numa casa nova Pra quem não sabe ainda, pra quem não tá seguindo o canal direito A gente tá morando numa baita casa Tô falando até que é uma mansão, mano Tá bom, se for uma mansão tá ótimo E mano, seguinte, logo aqui atrás de mim, não sei se vocês estão vendo ali Tem o quartinho dos Caçadores de Lendas E ali dentro, mano, a gente tem aquele aparelho que mede o eletromagnetismo, mano É um aparelho, mano, que se você for em uma casa abandonada, tá ligado? E se alguém diz que aquela casa é assombrada E você usar esse aparelho lá E esse aparelho, tipo assim, vibrar no máximo Quer dizer que tem fantasma lá, tá ligado? Tem uma energia ruim lá, tá ligado? Mano, a gente já testou esse aparelho diversas vezes Ele já funcionou em várias casas Tem casa que ele não funcionou e realmente não tinha nada Tem que, ó, o aparelho, ele tá mais comprovado aqui no canal que ele funciona Inclusive, a gente já testou até na casa do Mike 021 Que lá também acusou que a casa era assombrada Pois bem, Geralt tá pedindo pra gente testar se essa casa é assombrada Eu não queria fazer isso, tá ligado? Porque eu achei a casa com uma áurea bem boa, tá ligado? Uma áurea leve É uma casa muito gostosa, tá ligado? Pra se morar Porém, mano, em algumas noites a gente começou a ouvir alguns barulhos estranhos Porém, eu acho que é o vento, mano Mas a gente vai testar só pra garantir Os meninos dos Caçadores de Lendas Os dois que estão morando comigo Pra quem não sabe, né, mano? O Léo tá morando comigo O Roma tá morando comigo O que você acha de a gente testar esse aparelho hoje? Mano, eu tô bem afim de testar Porque, mano, você vai e sobe pro quarto lá Você ouve o barulho na escada Aí eu falo Roma, cadê você? Fala, tô no quarto Fala, Renato, cadê você? Fala, tô tomando banho Fala, meu Deus, quem tá na escada? É Você já ouviu alguns barulhos estranhos aqui dentro? Já ouvi bastante, mano Inclusive no meu quarto, velho Então, então Mano, é sério Eu sei que é uma casa meio antiga, tá ligado? E pode ter barulhos É normal, tá ligado? Em toda casa tem barulho Porém, hoje a gente vai testar o aparelho Pra comprovar Se tem alguma coisa aqui O aparelho, ele vai medir, mano Se ele ativar no máximo É porque a casa é assombrada E a gente tem que sair embora, mano A gente tem que se mudar Porque eu não vou ficar em casa assombrada Você tem coragem? Bem ferrando, mano Bem ferrando, né? Então, vamos testar o aparelho? Você quer que o aparelho... Capite? É Não, não quero que capite não Eu tenho medo Ele é muito medroso, mano É claro, todo mundo é, né, velho? Mano, esse aqui é o quartinho dos caçadores de lendas Que eu tava mostrando pra vocês E aqui, mano Você pode ver que aqui tem tipo Um bagulho anti-fantasma, mano Tem tudo aqui que a gente precisa Contra fantasma Ou não, né, mano? Porque a nossa... Qual que é? Vamos ver Qual que é a nossa maior arma contra fantasma? A maior? Eu sei Pera aí Eu não faço ideia, mano Aqui, meu amigo É a perna É a perna É a perna Mano, a nossa melhor arma contra fantasma é correr Pode ver toda casa que aconteça alguma coisa A gente não usa arma não, filho A gente é capaz de jogar arma no chão e sair correndo Então, mano Aqui é só um quarto simbólico, tá ligado? Mas, mano, tem muita coisa É muito legal esse quarto Pra quem não assistiu o vídeo, mano Eu fiz um vídeo só desse quarto Vai lá e assiste, mano Que tá bem legal o vídeo Então, rapaziada Vamos começar Aqui tem tudo, tá ligado? A gente poderia muito bem catar as armas, mano Tipo essa daqui Catar a arma E começar a usar o aparelho com as armas na casa Porém, mano A gente mora aqui Não tem nenhum perigo A gente só usa essas armas Pra caso tiver alguma pessoa na casa Já aconteceu, tá ligado? A gente vai visitar uma casa abandonada E ter gente lá dentro Usando droga Fazendo coisas erradas, né? Então, mano Essas armas aqui Bota medo Então aqui a gente não vai precisar usar arma Ou vocês querem usar? Não, ninguém quer usar, né? Ninguém quer usar Então tá Tá aqui As armas a gente não vai usar Rádio, mano Nem arma se a gente quiser usar Não precisa, tá ligado? Mano, a gente só precisa do aparelho Que é esse aqui, rapaziada É só subir na antena dele E ele funciona pelo seguinte A gente liga ele na lateral E tem esses 5 LEDs Se ativar o 5 LEDs Se esse 5 LEDs Se esse 5 LEDs É vermelho inteiro Quer dizer que tem alguma coisa na casa Porém, mano A gente não pode medir a casa Com as luzes ligadas, tá ligado? Infelizmente não Por quê? Como é eletromagnetismo Vocês sabem que a energia elétrica Tem eletromagnetismo Foi o que eu estudei, né mano? Se eu estiver errado Vocês me corrigem E a energia elétrica Ela pode sim interferir no meu aparelho Como já interferiu várias vezes Então a gente vai desligar todas as luzes de casa Vamos começar a usar as lanternas E a gente vai começar a medir Esse aparelho aqui na casa Com as lanternas E detalhe, tá de madrugada E se esse aparelho aqui Medir no máximo, mano Aqui dentro Mano, eu vou ficar com medo, tá ligado? Porque é onde eu durmo, mano Mora eu e mais dois amigos aqui Só mais três E os três é mais bundão Um é mais medroso que o outro E se esse aparelho aqui medir de fato Que tem alguma coisa aqui dentro, meu amigo Vai estar sem energia elétrica Vamos estar de lanterna O terror fica mais ainda Eu vou morrer de medo Mas tomara Porque eu tenho certeza Essa casa tem uma aura muito boa Muito, muito boa Eu gosto muito daqui Então vamos desligar todas as luzes E aí sim a gente começa a gravar o vídeo Bom, rapaziada Vocês podem ver que a casa está toda apagada Agora não tem nenhuma energia A gente desligou tudo Tá tudo, mano Tá tudo desligado Você pode ver que só tem a luz dos postes Tá ligado? Da rua Então é agora que a gente vai começar a ligar esse aparelho Tomara que ele não apita no máximo Tomara Bom, rapaziada Já peguei o aparelho Eu e os moleques já estão com lanternas Vou começar a ligar agora Vamos torcer pra não ativar o máximo Torcer, torcer Um, dois, três Opa Se vocês perceber Tá acendendo só um LED Isso já aconteceu em uma casa com a gente Só acende um LED Quer dizer que pode ser que tenha alguma interferência Pode ser dos carros Do Camaro Do Gol Tem muita eletrônica Pode ser de alguma coisa da casa Mas o bagulho fica louco Quando atinge o todo O máximo, tá ligado? E também o que pode interferir É o horário, tá ligado? Tem a hora certinho Que as coisas se manifestam A gente não está nessa hora certa, tá ligado? A gente não vai saber essa hora exata Que sempre manifesta Mas mano Vamos testar mesmo assim Vamos ver o que vai dar Ó, aqui na garagem tudo bem Não aconteceu nada Vamos testar agora ali na piscina Pra ver se tem alguma coisa, mano Porque depois a gente entra pra dentro da casa Mano, aparentemente Aqui na piscina Tá de boa também Eu vou até lá no canto Porque realmente o aparelho Ele mede muitos cantos, tá ligado? Tem ponto que Que ele ativa Tem ponto que ele ativa mais Tem ponto que ativa menos Então, mano Até então ele tá travado no S1, mano Eu já vi isso Só uma vez na minha vida Mas, como eu falei Pode ser interferência de algumas coisas Não a interferência dos carros A gente tá longe dos carros agora E continua o número 1 ativado aqui, mano Mas agora Mano, agora a gente vai começar a entrar pra dentro da casa Mas agora Agora é a hora que a gente torce pra Moço Oh, meu Deus Não, não Mas não ativou tudo Mas, ué? Ó, galera Se você perceber Tá aceso só 3 LEDs Já aconteceu também Mas não tá ativando o aparelho inteiro, mano Pode ser o eletromagnetismo da casa Tem, existe Mano, esse aqui é muito complexo, tá ligado? Mas, relaxa Os meninos já ficou tanto com medo Já ficou tanto com medo Vai lá Mano Por enquanto 3 aqui na... Vamos no quartinho dos caçadores, ó Vai lá Vai lá Ó Já foi pra 1 Voltou? É, foi pra 1 O bagulho acho que na cozinha Pode ser a... Pode ser a bandeira É, pode ser tudo, ó Na cozinha tá 3, mano Ah, isso aqui não quer dizer nada, tá ligado? Só quer dizer algo se ele ativar os... Todos os LEDs Então, por enquanto tá de boa É estranho isso aqui Eu vou confessar É muito estranho É muito raro acender tão pouco assim Ele tá medindo metade do eletromagnetismo É estranho Agora vamos pra lavanderia É, o problema é na cozinha mesmo Aqui voltou um LED, mano Vamos testar o quartinho aqui, ó Pequenininho Quartinho da visita Só um Até aqui também só um Agora, mano A gente vai pra sala, mano A sala é onde a gente mais ouve barulho É sério A gente ouve muito barulho lá Se acender esses 5 botão aqui, velho Eu já vou sair correndo Vou deixar os caras pra trás Tá um ainda? Tá, tá um ainda Quarta no quarto aqui? Mano, a gente vai testar aqui no quarto da visita Esse aqui é o segundo quarto da visita Eu nunca, nenhuma visita até agora reclamou, tá ligado? Mas não custa a gente testar também Tá de boa? Aparentemente tá de boa também Olha aí que tem uma caminha aqui O meu irmão tá vindo pousar aqui em casa direto de noite Então tá essa caminha aqui pros visitantes, né mano? Agora vamos pra sala, que é a sala que é barulho louco É nessa sala aqui que a gente ouve, né? Ó, tá vindo lá, mano Mas tá quanto? Quanto, quanto? Um ponto Quanto que deu? Não, tá em 3, né? Ele, tipo, ele deu um pico aqui, mano Tá vendo? Ó, tá aumentando o barulho aqui, mano E aqui? Sai! Oxe, viu? Tá vindo mais alto, não tá? Tá mais alto? Tá, ele tá indo pro máximo e voltando Isso aqui eu nunca vi na vida É ponto, mano, é ponto Tá com todos os lados ou tá com 3? Não, ele ativa, ó lá Ele ativou o 6, ó Você viu? Ele ativou o 6? Mas não tô entendendo Não sei, mano Pode ser o eletromagnetismo da casa mesmo, mano Ele não tá ativando fixamente Tá estranho, tá ligado? A sala tá estranha Mas até então não acusou nada, tá? Não, não, não Aparentemente não tem fantasma aqui Ainda bem Agora vamos subir a escada Que é onde a gente mais relata medo, né, mano? Na escada e nos quartos, né, mano? Vamos ver Vamos nesse banheiro aqui ver? Aparentemente nada Você é louco, mano? A casa ainda tá vazia, galera E dá medo, tá ligado? Tá vazia A gente não comprou quase no imóvel ainda Então, mano, olha essa cena aqui, ó Você olha, mano Não tem nada, tá ligado? Aí você olha pra lá, ó Também, mano Não tem nada Agora você imagina Você de madruga Se levantando com a lanterna E faz isso aqui, mano E tipo, tem alguém Atrás da cortina Já pensou, velho? Dá medo, mano Dá medo Eu não gosto de descer aqui de noite Os moleque dormindo, não Eu só desço Se alguém tiver aqui na cozinha comigo Vamos começar a subir? Vamos Ó, o problema maior É na escada, mano A cana de madeira Ela fica estralando Parece que aí tem alguém subindo Três também, mano Três? Três Aparentemente só três, rapaziada Nossa, aqui eu tava com mais medo O que você tá achando até agora? Você é louco Achei que não ia aparecer nenhum, mano Não, mas Seja três, você é louco Mas você tá com medo desses três? Ah, é lógico Nós moramos aqui Você é louco? Não, mas você tá ligado Que não acusou o máximo Então, quer dizer que não tem nada É, lá embaixo ficou, mano Se vindo e voltando O máximo e voltava Eu falei, nossa Ah, mas acho que não tá fixo, mano Tá, vamos ver os quartos Acho que os quartos vai dar ruim, mano Meu quarto tá muito barulho Nossa, acho que não, mano Acho que não Vamos, então Vamos testar no quarto primeiro? Vamos, mano Vamos testar no quarto do Léo Léo, que mais tá com medo Tomara que ativa no máximo no quarto dele, mano Não, tá louco Não tem nada Não tem nada Não tem um no quarto do Léo, mano Não tem um no quarto do Léo Pera aí, o banheiro, mano Sempre o banheiro acontece coisas estranhas, tá ligado? Vamos ver Olha, mano, que ativa? Olha, ativa seis o quarto do Léo, vai Vamos ver Nada Nada, mano O quarto do Léo tá limpo Nossa, mano, tô aliviado, mano Não falta dormir aqui, sei Só falta agora ele jogar macumba no nosso quarto, mano Aí vocês vão querer dormir no meu quarto É, só falta Caralho, sai do seu quarto, mano Já ativa uma Ó, tem meu três agora Vamos pro seu quarto Saiu do quarto Meu negócio vai começar a entrar no meu quarto, mano Pelo seu V Oxi Mas tá entre o seu e o do Roma Zerou Mas tá entre o seu e o do Roma Não, mas ele deu pico e zerou Pera aí Aê, caramba Zerou também de novo Pera aí, volto Zerou de novo Tá pelo do Roma, então Não, mano Ele dá o pico de todos e volta Agora é que pava todos, ó Eu será que você... Não sei Eu não tô entendendo Mas vocês viram que deu pico, né, mano No banheiro não tem nada Deixa eu ir até o final do quarto Porque às vezes ele... Ele... É que eu falei É muito bagulho de ponto Cada ponto da casa é muito importante Mano, no meu quarto... Mas você viu que deu um pico ali Deu um pico Pode ter sido o quarto do Roma, mano Agora é sério Vamos... Vamos ouvir Tomara que não O Roma tá com medo Pode entrar? Falei, falei que era Mas deu pico e apagou de novo Deu pico e apagou de novo Pera, pera, pera Isso aqui Nossa, verdade, mano Tá bem no meio Ah, velho Mentira Loucura, mano Não, não Mas ele não tá dando o pico máximo Nossa Não, não, não Não, não Tá apagado dele, mano Só deu pico Só deu pico Só deu pico Vamos no closet ali Chegou no closet Chega Alguma coisa aí? Não Não Deixa eu só testar no banheiro rapidinho Também não Vamos voltar no quarto Olha, estranho aí, mano Ó Rapaziada, é muito estranho Isso agora eu nunca vi Esses picos, tá ligado? Você viu que ele foi no máximo E voltou no zero Deu um pico no meu quarto Um pico no quarto do Roma E um lá na sala Foram três picos ao total no meu aparelho Pode ser vários fatores, tá ligado? Pode ser o PC ligado Pode ser a tomada do PC Mano, pode ser Pode ser várias coisas, tá ligado? Então a gente tá tentando não criar tica de galinha na nossa cabeça Senão a gente não consegue mais dormir na casa Mas como eu falei A casa tem uma áurea boa, tá ligado? Ela tem Só que a gente tá passando no aparelho Eu confesso que eu fiquei meio assim Mas já aconteceu da gente ir em casa Que ele fica ativado três a quatro LEDs, mano Ou seja, isso é muita coisa E realmente na casa não tem nada Por quê? Tem alguma fonte de eletromagnetismo naquela casa E a gente não sabe o que é, tá ligado? Pode ser o chão Mano, pode ser várias coisas que causam o eletromagnetismo São várias coisas mesmo Se você for mais a fuma nisso Vocês vão ficar loucos De tanta coisa que tem Mas a gente tá testando Vai que, né? Vamos lá no quarto do Roma agora Mano Aparentemente Nada Não ativou nenhum LED Nos três quartos Só deu um pico e apagou total É estranho Vamos voltar agora, né? Vamos voltar lá pra baixo Mas é estranho Ó, aqui já voltou a acender um LED já de novo Só vamos voltar aqui na sala do... De jogos? De jogos Mano, agora a gente tá aqui na sala dos jogos? Não Errado Aparentemente tá de boa também Normal Vamos descer a escada Que é isso A escada é de lei, né mano? A escada é de lei Três de novo É estranho, né? Eu fiquei confuso agora Você não tá E dá um medo, mano Olha lá Vou desligar teu aparelho? Eu duvido, rapaziada Acaba a energia dessa casa, mano Daí só tem você nela Você desce lá sozinho Mas eu duvido quem que é homem Porque eu não sou, filho Eu viro mulher Nessas horas Olha isso aqui, mano Olha que macabro, velho A casa é muito grande, mano Só pra mais três Pronto, mano Vou desligar por aí de novo Porque se ele apitar Eu corro pra cima É Ó, deu de novo Deu um pico e apagou Deu um pico e apagou Não, piquei no mesmo Olha, eu só sei de uma coisa Se esse negócio não pitar Eu vou correr pro meu quarto É, você vai dar mais de boa Não, ela tá um Três E só, mano Só O aparelho, que nem o Léo falou Ele tá oscilando bastante Ele fica indo e voltando Eu achei bastante estranho Essa parada aí Tipo, dos quartos Eu confesso que Em mais ou menos aí Um ano que a gente Faz Caçadores de Lendas Um ano que eu uso esse aparelho Ele até hoje Ele não me enganou Tá ligado? Ele, que nem eu falei Eu aprendi muito com esse aparelho Principalmente Em casas abandonadas, hein? A gente vai em casas Que realmente Não tem nem fio elétrico Não tem energia elétrica Não tem nada, mano Realmente você chega lá O aparelho atinge Atinge no último Igual ele tava nos picos E ele fica, mano Ele fica ativado no último Sem parar, mano Você pode ficar a noite inteira Que ele vai Ele vai Vai ficar pra sempre ativado O que é muito estranho Tá ligado? E nessas casas Que fica ativado 100% É assombrado A gente vê volta A gente vê tudo, mano A gente vê coisa ruim E aqui Nunca aconteceu Isso que aconteceu aqui Tá ligado? De dar um pico E aí voltar Então vocês que entendem mais Tem muitos espíritos aí Espíritos Essas paradas Que mexem com isso Deixa aqui nos comentários, mano O que pode ser Me preocupou E não ao mesmo tempo Porque a casa Ela tem que Eu falei A casa tem uma aura boa Tá ligado? Quando você vai em um ambiente Que tem algo ruim Você sente o clima pesado Você Quando Logo quando você Chega, mano Você Você arrepia Você se sente mal Você sente um clima pesado E aqui na casa, mano É totalmente ao contrário Você se sente feliz É uma casa animada Tá ligado? É uma casa que tem uma aura boa Porém Só de noite Que ela fica macabra Toda casa fica macabra Ainda mais Você usa uma lanterna, meu amigo Aí o terror Aumenta duas vezes mais Mas por enquanto Ficou na dúvida Eu quero que vocês Deixem nos comentários O que pode ser esses picos Vocês que tem esses aparelhos aí Deixem nos comentários O que você achou aí Do seu quarto Foi o único que tá de boa No quarto Eu vou dormir sossegado Pro resto da vida, mano Eu acho que Mano Podia catar o colchãozinho Pro quarto dele O que você acha? É, mano Eu só vi barulho no meu Eu vou correr pro seu, mano Não, mas o que você achou Daqueles picos no seu quarto? Você nunca viu isso no caçador? Nunca vi, nunca vi Você é louco Mas o que você acha? O que você acha? Tem coisa ali, mano Eu acho que não, mano Eu acho que sim, velho Eu acho que sim, velho Eu acho que sim, velho O que você acha? Eu acho que não Eu tô suspeitando Daquele buraco lá em cima Não, mano Você tem que ver Bem no meio dos quartos? Não, mano É só uma caixa d'água, mano Ah, entendi Tipo um sótão ali? É, tipo um sótão Sei lá Entendi Vamos ligar as luz? Vamos, vamos Vamos, vamos Pronto, rapaziada As luzes estão acendidas Até que enfim Porque tava dando medo Tava dando muito medo Mas, mano Eu quero muito que vocês deixem Nos comentários O que pode ser Porque, mano Vocês aí do canal Parece que entendem mais que eu Esses picos Eu nunca vi em nenhum lugar Nunca Que nem eu falei Não coloquem titica De galinha na cabeça Não vai achando Que a casa é assombrada Eu falei Eu tenho por mim 100% de certeza Que a casa não é assombrada Que eu falei A casa tem Essa casa tem A aura mais boa Que eu já vi na vida Porém, gente Pode estar muito enganado E ter um bagulho Muito sério aqui dentro Não sei Tomara que não E eu sei O que que sai da casa? O que que você acha? Da casa? É, eu acho que Tipo os estralas que dá Eu acho que Toda casa estrala Sabe? Então, eu tô falando Só que como a gente É dos caçadores de lendas É bundão A gente ouve um barulho Meu Deus do céu É um fantasma É É isso A gente já pensa isso Porque a nossa cabeça Já tá pra isso Sim, sim Se fosse uma pessoa normal Ia falar Ah, um barulho na cozinha Deve ser o carro Mas como é nós É o nós, né Já pensa Aliás a arma Como foi? Mano, eu vou dar O que o Léo falou Foi tudo Eu vou dar um exemplo Um exemplo claro Eu vou dar O exemplo melhor da vida E vocês vão entender O recado O que acontece aqui A gente vai fazer o seguinte Eu vou mostrar Como que funcionam As coisas A gente tá um bundão Que é assim O Roma vai ficar Com a dificuldade de vidro E tipo assim Escola aqui Finge que você tá aqui Curtindo a vibe Da cozinha no som E você vai deixar Esse vidro cair Daqui dois segundos Calma aí Daí Vamos supor Que esse aqui é o meu quarto Tá ligado? Ó Ó Eu vou fechar até a porta Eu vou mostrar pra vocês Como funciona aqui na casa Vocês ouviu? Vocês ouviu, mano? É fantasma Pega as lanternas Pega as lanternas Você ouviu? Você ouviu? O barulho? Eu ouvi Caiu um negocinho só Que que? Que que veio? Nossa, mano Quem que foi Que derrubou isso aqui, caramba? Quem que foi? Você viu, Roma? Não vi Mano, é mais ou menos isso Que acontece aqui Tá ligado? Esse foi um exemplo assim Engraçado assim Mas foi assim Qualquer barulho que acontece aqui na casa É motivo pra gente ficar Com medo, né, mano? A gente Eu tô lá no meu quarto Daí o Léo Vem aqui fazer comida E o Léo Eu vou ensinar Como que o Léo Faz comida aqui na casa Primeiramente Eu vou mostrar Uma pessoa normal Fazendo comida A pessoa vem aqui Pá Joga a panelinha Pá Óleo Né E Óleo Mistura Pá Mexe Pega Com todo cuidado Com todo cuidado Uma pessoa normal assim Agora o Léo, mano Sei lá, você imagina Que eu tô lá no meu quarto Tô lá de boa Mexendo no PC Achando que todo mundo tá dormindo Aí vem o Léo fazendo comida O Léo, mano Ele não é uma pessoa normal Porque ele chega assim, ó Eu nunca vi isso, Léo Eu nunca vi Quem que faz tanto barulho na cozinha O Léo parece que tá batucando Tá parecendo, ó Então, meu amigo A culpa dessa casa aqui é sua, meu amigo É sua Não é assim É porque eu fico ouvindo um som Aí eu Aí eu desço na escada já pulando Já chega aqui Já faço minha comida, mano Já na alegria do som É assim ou não é? Ele que tá assombrando nós Descobrindo Mas, ô, Romulo O que você acha da casa? Mano, tomara que é coisa de magnetismo aí Porque eu não quero que você seja assombrado não Não Mas assim, você acha que a casa é assombrada ou não? Mano, eu tenho minhas dúvidas Tenho as dúvidas Tenho minhas dúvidas Então, mano Só assim Só pra dar um rápido exemplo Então junta várias coisas Barulhos na casa Barulhos que realmente acontecem Sem a gente fazer, tá ligado? Fala assim Eu dei um exemplo do Léo Enchando a cozinha Mas às vezes a gente tá lá no quarto Realmente tá todo mundo dormindo E aqui embaixo Estrala Faz barulho E já aconteceu, é sério? Você já ouviu? Já, muitas vezes Até falei pra você, ô Renato Você que tá fazendo barulho? Sim, sim Você também já ouviu o barulho aqui embaixo Eu te mando o WhatsApp Fala, Renato Você tá onde? A gente fala Sim E a gente, tipo, ouve barulho aqui embaixo Tá assim, tá ligado? E tipo, tá todo mundo lá em cima E tipo, um bagulho assim aqui embaixo Então a gente fica com medo Bom, eu passei o aparelho Foi isso que mediu Fez esses picos Deixa nos comentários A gente pode tentar medir o aparelho Às três horas da manhã certinho Tem que ser às três certinho A gente pode tentar Eu acho que não resolve muito essas paradas Porque vai de casa pra casa Tem casa que fica assombrada Meia noite em ponto Tem casa que fica assombrada às três Tem casa que fica às quatro Tipo, tem vários horários Então esse bagulho não conta muito Mas É vocês que mandam no canal Então, mano Eu vou deixar o livro aqui, né, mano Eu jurava que a gente ia dormir um pouco mais sossegado Mas não foi o que aconteceu, né Ainda vai dormir Você vai dormir bem Eu vou dormir sossegado, filho Você vai dormir bem Agora eu e você, filho Mas vai passar puro, velho A gente vai dormir com um pouco de dúvida Mas, mano Eu tô suave, tá, né Tenho certeza que a casa Não é assombrada Eu tenho certeza Tenho certeza mesmo Mas se for, fudeu Então é isso aí, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não tenho mais o que fazer Se você gostou, mano Deixa o like E não esqueça os comentários O que vocês acham O que vocês acham Vocês aí Caçadores de lendas Meus inscritos Acham Então é isso aí Tamo junto Olha nóis E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau